Fala galera, bom demais? Vinícius na área, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games. Hoje eu estou aqui em modo single player para falar um pouquinho com vocês de Street Fighter Duel. É isso aí, bora trazer as compras para a gente passar do reino de provas, tanto do Nero quanto do Vandu, que chegou os dois personagens para a gente, e falar um pouquinho do banner deles também. É isso aí pessoal, e como sempre, começar esse vídeo com o salve. E o salve de hoje é para o Vmapa, que comentou no nosso vídeo do treinamento no País das Maravilhas. Falando, agradecendo pelas dicas, nos desafios. Tamo junto amigo, nós agradecemos você pelo comentário e pela força. E para você que quer saber como é que faz para ganhar um salve que nem o Vmapa, é só deixar um comentário que uma hora o seu salve chega. E o Vmapa valeu demais pela força amigo. Não esquece também galera, deixa aquele comentário, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e vem fazer parte da família Good Vibes Games. Seja inscrito no canal, seja um membro do nosso canal, nos ajude e nós ajudamos vocês com um grupo exclusivo para membros e também com análise de contas. E bora falar um pouquinho desses dois personagens pessoal. Eu já vou deixando rodando aqui as provações, começar com a do Virgil e vou falando um pouquinho dele e depois a gente já vai entrar na sequência na aprovação do Nero e a gente começa a falar do Nero também. O Varja pessoal é um personagem que a gente vai conseguir invocar, então isso é um ponto positivo para ele. Ele está vindo no recrutamento especial, onde a gente consegue pegar o Akuma, a gente consegue pegar também o Med, o Evil Ryu, perdão. Então ele está, porém, pelo jeito, ele não vai ficar disponível depois do evento, vai ficar somente durante o evento, depois ele vai sair e não vamos conseguir invocar nele por aqui. Por enquanto, eu não sei como é que a gente invoca nele, porque o Dante, por exemplo, não estou vendo mais ele no jogo, não consigo pegar mais cópias nem invocar o personagem. Agora, o Virgil, galera, pelo que a gente atestou aqui na aprovação, eu gostei bastante dele, viu? É um personagem bem interessante, um personagem bem forte. Diferente do irmão dele, ele não precisa, você não precisa ativar o golpe dele para ele transformar, ele vai transformar no modo demônio de forma passiva. Isso é bem interessante. Eu vou aproveitar e vou deixar linkada aqui a review do Virgil, que a gente já fez a review completa dele, ainda não temos a do Nero. Vai estar no forno, daqui a pouco vai sair. Mas a do Virgil já está aqui e ele ficou bem interessante, galera. Tem uma mecânica bem legal, tem um personagem de dano, é um personagem de ataque, é um personagem de DPS, e ele está causando o dano que ele promete causar. Dá para ver até mesmo pela própria aprovação dele aqui, pessoal. O reino de provas dele foi relativamente simples, foi relativamente fácil. E a gente costuma falar que quando o reino das provas é fácil, é porque o personagem é bom. Que é sinal que ele encaixa com várias compras, ele encaixa com vários personagens, várias estratégias funcionam. E isso é um sinal positivo para a gente, quando a gente consegue ter essa facilidade nas provas dele. Falar um pouquinho do evento dele, porque como eu falei, ele é um personagem que está invocável, a gente já tem o evento dele chegando. O evento dele está bem parecido com o último evento que a gente teve do Ivo Ryu. A gente tem aquela função da agência, que vão ter vários bosses, vai liberando com os dias, e cada boss vai ter cinco desafios para você comprar e ganhar as suas premiações. Você vai ganhando também as suas engrenagenzinhas, para você mexer no seu workbench e bombar a sua equipe de acordo com o que você achar melhor. Lembrando ali, galera, que esses módulos do 1 ao 5 que você tem no workbench, você consegue trocar eles. Eles inicialmente vêm com as cinco classes nossas, suporte, ataque, assassino. Mas você consegue trocar esse boost e direcionar para a sua comp mais específica. Além do evento da agência, nós temos também o boss. Então, o boss aqui também, no mesmo estilo do Ivo Ryu, você vai ter quatro boss para você enfrentar, sendo que na hora que abre um, fecha os outros. Estamos aqui no momento na júri, depois vamos enfrentar o Nero, depois o Virgil, depois a versão demônio do Virgil. E à medida que você vai fazendo pontuação alta, você vai ganhando os pontos da missão. Esses pontos da missão são importantes para você trocar na lojinha do Nico, a lojinha onde a gente consegue aproveitar o evento do Virgil. Essas lojinhas, esses eventos, pessoal, costumam ser bem positivas e bem atrativas. Mas vale a pena a gente ficar ligado com ela e tentar pegar o máximo de moeda. No caso aqui, para ele, nós vamos usar a Pedra da Alma do Demônio, para você juntar o máximo dela, para você pegar o máximo de coisas e analisar com calma o recurso que você vai pegar. Agora, pessoal, falar um pouquinho aqui também do Nero, porque o Nero também chegou junto, temos um banner duplo. Porém, o Nero, pessoal, ele não veio invocável. O Nero é um personagem, até o momento, que ele vai ser cachado. Ele veio na categoria de personagem lendário. Então, aquele personagem aqui, você não upa ele, você conecta a um outro personagem seu e ele vai herdar o up desse personagem. E ele está um personagem também bem interessante, com a mecânica bem legal. A gente ainda vai trazer a review dele, mas o mesmo comentário que a gente falou do Virgin, eu falo para ele, é um personagem que está bem forte. Ele vem na categoria de tech e ele vem também como uma classe de tanque. Porém, ele causa bastante dano. Ele é bem parecido com o Fashion Blanca, que é um tanque que causa dano. E a gente conseguiu ver também a aprovação pela prova dele, pelo reino de provas, que ele é um personagem muito forte, porque foi muito fácil passar o reino de provas dele. Ele encaixou com vários personagens, com várias comps. A gente não teve dificuldade quase que nenhuma para fazer essas missões. Então, fica a dica nas comps aqui para não ter erro. E ele é um personagem também que vai ter o seu poder demoníaco, assim como todos os da família, ele tem a sua forma de usar esse poder do demônio a seu favor. E assim como seu pai e seu tio, ele também vai se transformar em modo demônio ao longo da batalha. Ele também tem o seu modo Magin, como é a tradução aqui do nosso português. E ele é um personagem bem interessante, pessoal. Bem interessante mesmo. Eu gostei do que ele está fazendo em campo. Eu gostei de ver ele em ação. Gostei do dano que ele causou. Os golpes dele são bem interessantes. Ele vai se bufando com o poder demoníaco dele, que vai aumentando o dano. E a taxa de aparar também aumenta. Isso é bem interessante, porque ele consegue travar alguns golpes, travar algumas ações. Ele tem uma habilidade de contra-ataque também, que ele consegue recuperar um pouco de PV. Ele é um personagem que consegue adicionar também camadas de fogo, galera. Ele vai utilizar o elemento de fogo no seu dano. Isso também pode ajudar a combar com outros personagens dessa facção, dessa categoria. Então, é um cara que eu gostei bastante, pessoal. Eu já falei muito isso, mas é porque ele realmente ficou bem legal. Comparando esses dois que chegaram agora com o Dante, o Dante está bem para trás. O Dante é um personagem bem interessante, mas quando ele chegou, a gente já falou que ele seria um cara um pouco mais situacional. e já o Nero e o Virgil já se tornam personagens bem mais fáceis de você encaixar na sua compra. Eles funcionam de forma passiva, né? As transformações dele você não precisa ativar tão direcionado, como é a questão do Dante. O Dante você tem que ativar, depois você não pode mais usar o Super Combo 3, senão ele perde a transformação, então você tem que variar. Acaba que o Dante, ele destransformado ele na forma humana, eu gostei mais da ação dele do que na forma demônio. Já os dois aqui, o Nero e o Virgil não, eles conseguiram combar bem a forma humana e a forma demônio dos personagens, fazendo eles ficarem bem efetivos nos dois modos dele. E bom, pessoal, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu já vou entrar na nossa linha de encerramento aqui. Lembrando vocês que a gente ainda vai soltar a review do Nero, então fica ligado aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve aqui para a gente para não perder nenhuma novidade, deixa também aquele like, compartilha esse vídeo com a sua legião, com seus grupos de WhatsApp, com todo mundo que você conhece, que joga o Street Fighter Duel. Vem fazer parte também da nossa família, seja um membro do canal Good Vibes Games, ajude o nosso canal e nós ajudamos vocês com grupo exclusivo de WhatsApp e também análise de conta. Não esquece também, pessoal, de deixar aquele comentário, se você gostou dos personagens, se você vai caixar no Nero, se você vai correr atrás do Virgil, vai gastar os seus cupons do Virgil, ou se você vai esquipar os dois ainda, vai continuar guardando recursos. E se você também utilizou comps diferentes para passar aprovação, ou te leva a dificuldade de alguma comp nossa, deixa o comentário aqui, que a gente ajuda vocês também. E no mais é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.